Esses alimentos congelados, eles ajudam no seu dia a dia. Aí que vem, que tipo de congelado? Será que é os congelados tipo legumes, um prato cozido, uma preparação congelada, que aí pode até ter cara de ultraprocessado. Você vê, não é só congelado pode, é da mesma maneira. Fica atenta, fica atento da qualidade que você está comprando. Mas com certeza você pode ficar tranquilo com os congelados. E até você mesmo, quando cozinha, fazer porções a mais e congelar. E aí você já tem, por exemplo, quando a gente faz sopa, a gente faz um pouquinho mais. E depois a gente congela quando tem a mais. E depois a gente faz um pouquinho mais.